José Henrique de Souza, internado no Hospital Ferreira Machado há 52 dias, é portador de Parkinson e estava sem os medicamentos Cifrol e Estalevo, usados no tratamento da doença. Após denúncia da filha do idoso na edição do Terceira Via Notícias de ontem, a Prefeitura informou através de nota que a compra dos remédios foi autorizada. A nota da Fundação Municipal de Saúde informou ainda que os remédios não fazem parte do guia de medicamentos usados pelo hospital, mas que mesmo assim, para não atrapalhar o tratamento do paciente, autorizariam a compra nas próximas horas. A nota não esclareceu a denúncia feita pela filha de José Henrique quanto a falta de material para curativos do paciente. Tem um medicamento para fazer os curativos, aí eu pedi, quer que eu traga o medicamento então para ser feito curativo? Ela falou, olha, mas não é só seu pai que depende disso, é o hospital inteiro.